Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já quero agradecer a sua presença aqui e bora começar mais um dia. Hoje é quinta-feira, deixei tarde aqui e vamos começar a fazer agora. Saiu um pedido com três pizzas. Eu tinha feito o papel lá, vou colocar aqui meu papelzinho escrito, né, os sabores, com a linha, pra eu não me perder, não correr o perigo de errar, né? Vai ser uma inteira, quatro queijos, uma meia baiana, meia palmito, champignon, brócolis e capiquiri. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, né? E uma meia kit-kat e meia portuguesa, todas com borda de requeijão. Começar a abrir aqui. O forno já está quente, eu deixei ele bem fracinho, porque ele espinta rápido, né? Senão ele acaba ficando quente demais. Se vocês ouvirem um chiado aí, é a panela de pressão, porque eu estou ali cozinhando o frango pra gente, e também cozinhando o feijão. Tem três panelas de pressão no fogão. Pra quem tem medo de panela de pressão, não ia nem estar aqui. Eu não tenho medo, mas procuro sempre manter certinho as coisas pra não correr o perigo, né? De estourar. Sempre deixar a válvula limpa. Trocar o bico, de vez em quando é bom, né? Isso. Nunca precisei trocar, tem as panelas que a gente tem aqui que são novas, né? E em bom estado, né? Se tiver em mau estado, aí é complicado. Tinha uma aneta que eu tinha que usar, que ela só funcionava se eu colocasse uma faca ou duas. Tava torta a tampa, eu tinha que colocar papel pra ela ligar, tava complicado. Agora ela tá aposentada. Não uso mais não, só posso usar a senha tampa, né? Abri a segunda aqui. Hoje não fiz nenhum pré-preparo além do frango, né? A gente comprou uma carta de frango. Aí eu separei um quilo pra gente e o resto eu coloquei tudo pra cozinhar. Era pra ser 19 quilos cozinhando, né? Mas compra congelado a 20 quilos. Depois que descongelou, ficou quase 19 quilos. Eu pesei. Cada vez que eu pesei, deu 9 quilos e pouco. Então perdemos aí alguns quilinhos, né? Mas o Júnior achou num preço bom, 9 e pouco. Sem pele, sem osso e sem sassane. Só o peito, né? Da marca Canção, eu gosto. Da Canção e da Vista, eu gosto. Já teve marca que a gente teve problema. Mas eu não lembro exatamente qual que era a marca. Uma vez eu cozinhei o frango, comprei no macro. Comprei o frango. Aí eu cozinhei uma parte. Achei que frango tava esquisito, um gosto estranho, uma aparência estranha. Eu, ah, não vou trocar. Aí eu fui lá, mostrei o frango. Aí eles nem falaram nada. Eles foram trocar, né? Me devolveram o dinheiro. Só que aí eu fui fazer compra no macro, né? Dali um pouquinho e tinha uns pacotes que estavam fechados, né? Eu vi a moça saindo assim da parte de dentro lá, da operação deles. Com os pacotes de frango, colocando tudo de volta. Pra vender. Aí eu fiquei, que maravilha! Quer dizer, né? Eu reclamei do frango. O frango não tava bom. E eles voltaram pra venda. Bem confiável. Aquele dia eu fiquei revoltada. Sacanagem, né? Ó, já tá certinho aqui. Essa massa é a que eu fiz ontem. Eu não tenho certeza, mas uma delas é a que eu tinha descongelada. Não tenho certeza se é... Se é tudo da que eu fiz ontem, não. Acho que não. Vou fazer agora que vai ser meia doce, meia saudade. É, tem um pessoal perguntando aí nos comentários se eu já fiz curso de pizzaiolo, né? Não, gente. Eu nunca fiz curso, não. Eu fiz curso de culinária e de confeitaria. Foram cursos, assim, até que breves. E aí, num desses dias do curso, a gente fez pizza. Mas foi muito, assim, bem por cima, sabe? Fez, assim, meio que por fazer. Pra dizer que fez. Mas prática mesmo. Eu fui conseguindo, trabalhando na pizzaria mesmo. E a gente foi na pizzaria de um colega do Júnior uma vez. E viu ele trabalhando, né? Ele deixou eu abrir umas pizzas. E eu gostava de fazer pizza em casa, né? E também numa casa de uma mulher que eu trabalhava. Eu fazia desses. Eu tinha um patrão que gostava bastante pizza. Daí eu fazia e congelava. Pra ele, né? Eu também comia, claro, né? Mas era mais pro patrão mesmo. Mas era a pizza bem mais ou menos, né? Pizza de fazer em casa mesmo. Não era nada... Tanto que quando a gente começou também, a pizza não era tão boa que nem é hoje. Eu acredito que a gente melhorou bastante. Tá? Estamos em constante evolução. A gente nunca quer estagnar, né? Manter qualidade, claro. Mas sempre melhorar é bom. Tô ansiosa com o negócio do bar, gente. Olha. Parece que o Júnior vai ver amanhã o preço das coisas pra fazer a feijoada da inauguração. Pra gente poder precificar certinho, né? Aí eu não sei como é que ele vai fazer lá, mas... Ele tá bem. Eu falei de colocar a 100 na feijoada. Que eu aprendi faz uns anos. Eu não lembro exatamente se foi minha tia que me falou. Mas é um jeito de você dar uma economizada na feijoada e fica gostoso pra caramba. Você tempera ela com sal antes, sabe? É como se fosse uma carne seca, né? Só que sem ser seca. E fica muito saborosa. Aí eu não sei se vão querer colocar, mas eu já fiz feijoada, sim. Teve uma época até que eu fazia umas marmitas que eu colocava. E fica muito saborosa. E é um jeito de dar uma leve economizada, né? Você conseguir colocar mais carne por um preço melhor. Claro que não deixa de colocar carne seca, longa. Mas também fica legal colocar um pouco de acém. Eu já fiz e aproveito. Claro que tem que ser um acém bom também, né? Com pouca gordura. Não tem carne seca, não tem gordura, né? Eu já comprei cada... Na época que eu trabalhava no restaurante, Às vezes você via a carne seca por fora, linda. Aí quando abria no meio, pedação de gordura. A gente ficava, ô meu Deus. Mas fazer o quê, né? Tinha que tirar, não tinha jeito. Ó, eu vou montar quatro queijos primeiro. 300 gramas de mussarela. Vocês viram ali, eu recheei metade doce também. Metade doce não. Metade salgada, deixei a metade doce sem nada. Parmesão. 70 gramas, né? 35 de cada lado. Passo no outro, mas é basicamente isso. Esse aqui vai o pacote inteiro. Esse aqui é o provolone. Hoje o outro tio do Júnior tá novamente aqui com a gente. Ele tá treinando, né? Pra virar motoboy. Tá prendendo. E agora eu vou finalizar aqui com o requeijão. Pra vocês verem. Quando eu desliguei, desliguei não, abaixei fogo, tava no 200 ali. O marcador tava marcando. Agora já tá no 250 praticamente. Com o fogo baixinho, baixinho. Você vê que ele é um pouquinho atrasado, né? Não sei se o digital ele é... Acho que deve ser menor, né? Nessa questão. Eu tenho ali o... Como é que fala? O termômetro, mas eu quase não uso ele, né? E com o tempo você vai acostumando. Você vai vendo como é que funciona o... O forno você não precisa mais dele. Mas é bom tempo. Eu gosto. Ó, pizza montada. Vou levar ela pro forno. E aí vou continuar fazendo as outras. Vou aumentar o fogo aqui que tava baixo. Essa aqui vai ser meia baiana, meia palmito, champignon, brócolis e cacupirinho. 150 gramas de cerveja. Ó, como o forno tá bem quente, eu vou dar um segundinho e eu vou olhar embaixo. Aí se eu ver que já tá assando demais, eu coloco até lindo. Porque a intenção era não ter ficado tão quente, né? Porque a minha massa, como ela vai açúcar e tal, ela queima fácil embaixo se você deixar muito quente o forno. Porque tá quase nos 250 gramas, então eu já vou dar uma olhadinha. Por enquanto tá tranquilo, eu vou deixar. Vou colocar a cebola aqui. E a pimenta eu vou colocar só depois, no final. Ah não, eu ia falar pra eu não ter que sair daqui, mas eu esqueci de pegar o ovo também. Então, vou pegar o ovo e já volto. Ó pessoal, no tempo de eu ir lá pegar as coisas, a pizza de patoqueiro já ficou pronta, então eu já tô tirando ela aqui. E já abaixando também o forno pra não continuar aquecendo, né? Tirar um pouquinho o excesso da farinha aqui. Vou cortar. Vou fazer rapidinho as outras, né? Pra essa aqui não ficar muito tempo na beca. O orégano. Ficou bonita a pizza, né? Prontinha a pizza. Agora bora continuar fazendo o pedido. Bora continuar fazendo essa aqui agora. Da onde a gente parou mesmo, né? Cebolinha. Ovo. Foi até bom daquela ter saído primeiro mesmo e ficar um pouquinho na beca, porque... É... Pizza assim que tem muita mussarela pode acontecer de virar, né? A mussarela tudo só um lado só. E aí é bom que ela fica ali na beca um pouquinho, mas já assenta, né? Aí desse lado de cá vou colocar 200 gramas de brócolis. Esse sabor a gente não tem, tá, gente? A gente fica... O cliente pede e a gente meio que monta pra ele. 200 gramas de brócolis. 80 gramas de champignon. E 80 gramas de palmito. Ó, ficou bem recheado. Aí depois eu vim com 150, né? De requeijão. Colocar um salzinho. Dá uma ajeitadinha aqui. Tá bom já? Vou jogar a palmitinha aqui já. O pessoal falou pra colocar a pimenta a pedaço, né? Ou a calabresa. A gente colocava um pedaço, pessoal. Só que tem gente que gosta de mais... Ficante. Daí a gente começou a colocar molho. O pessoal gostou, daí a gente deixou. Senão a gente continuava do jeito que a gente tava, né? Mas aquela pimenta tava muito fraca. Pessoal, a pessoa gostava demais da pimentada. Colocar agora 150 gramas de requeijão. É quase um toque. Se eu não colocar 50, parece que tá estranho. Ó, vou levar pro forno e já vou continuar montando a outra. Como eu deixei ela esperando um pouquinho aqui, né? Vou pegar aqui a parte que é doce. Vou pôr um pouquinho mais de farinha embaixo. Porque eu vou furar e passar o creme de leite, né? Então corre risco de vazar. E vou começar montando aqui a parte da portuguesa. Molinho, como sempre. Eu não fiz ela... Eu só virei ela duas vezes, né? Vocês viram? Vou colocar aqui 150 de presunto. Ervilha. Essa parte aqui vai ser de kitkat. Ovinho. Botei o fogo pra torar lá na pimenta, hein? Vai assar rapidinho. Quando cai alguma coisa assim na parte doce, eu tiro rapidinho. Não tem problema, não. Tá sequinha, né? Por isso que é bom você passar o creme de leite só depois. Cegolicha. Esse aqui eu já tiro daqui, porque eu não aguento ficar com esses potes vazios. Cegolinha pronta, eu vou dar uma olhadinha ali na pizza. Comecei a durar já. Porque eu só dou pausa aqui, coloco lá e já venho aqui de volta, né? Então não fica demorando. 150 de mussarela. Fazer cabelo aqui que é refeio, hein? Rapaz. Eu fico falando rapaz, o pessoal na live falando que ele cai no xaropim. E aqui é mesmo. Por isso que eu faço. Deixa eu furar aqui. É uma deleta. Eu tô pra testar aquela pizza de abacaxi que a Fábio falou pra gente. Só que tô esperando o abacaxi ficar mais madurinho. Ó, já tá montado. Vou tirar o outro lá do forno e depois eu já coloco essa. Ó pessoal, já vou tirar aqui, ó. Foi o tempo certinho, né? Virar a câmera já ficou pronta. Ó, pizza soltinha aqui e já vou colocar no seu. Prontinha. Bora finalizar essa pizza. Ó que belezinha. Bem assadinha. Tem que tomar cuidado é pra eu não deixar ela cair aqui, segurando a mão esquerda. Prontinha, né? Ficou besta, né? Hum, ficou cheirosa a pizza. Cortar a parte que não tem pimenta primeiro, né? Pra quem é vegetariano, esse sabor aqui deve ser uma delícia, né? Eu não sou muito fã de champignon não, mas deve ter ficado no ano. Com brócolis? Eu adoro. E tá pronta. Meia baiana, meia brócolis, palmito, champignon e catupiry. Já vou picar aqui o chocolate. O... Kit Kat, né? A... O chocolate que a gente usa, que a gente usa esse aqui, ó. A Raro de Confeiteiro. Eu tô pensando, quando a gente mudar nosso cardápio, fazer pizza com chocolate nobre. Porque o preço não tá muito caro, não. Às vezes tá achando meio parecido o preço com esse... Com essa bisnaga aqui. Mas dessa vez a gente achou a bisnaga barata, né? Por isso que a gente também não parou de usar ela. Tô usando essa faquinha aqui que a gente comprou, mas... Não sei se você gosta muito dela, não. É fraca. Parece que vai quebrar. Não mole. Bom, tá picado aqui já. Tirar a pizza do forno. Eu já tinha desligado. Só tava terminando de... De picar o chocolate mesmo pra não esfriar, né? Enquanto eu ficava. Tá aqui, ó como é que ficou a borda. Só virando duas vezes. Fica boa também. Pessoal que não sabe fazer borda, né? Opa. Vou botar aqui. É boa, mas é meio frágil. Bem essa adanha. Finalizar aqui a parte salgada. Toma rega. A azeitona. Dá uma limpadinha na mão. Deixa eu abrir meu chocolate aqui. Vai ser com a tesoura, né? Porque... Tesoura não saca. Minha tesoura tá suia. Eu tenho que falar agora. Eu usei ela pra abrir os pacotinhos de frango, sabe? Deu uma bem. Vou colocar 150 gramas de chocolate. Vou botar aqui. Oxe. Vou botar o negócio. Sei que tem um quilo, né? Tem que ter 150. Então... Ó, certinho. Deixa eu conferir se tá gravando aqui. Porque tá acabando minha memória. Eu não apaguei os vídeos de ontem ainda. Eu tenho medo de apagar o vídeo. O vídeo não funcionar no computador. Depois de precisar do vídeo, eu tenho apagado. Porque já aconteceu. Da gente perder vídeo, sabe? Daí eu já tomo mais cuidado. Prontinho. Quinta meia doce, meia salgada. Meia portuguesa. Meia kitkat. Prontinho. Saindo pra entrega. Ó, que belezinha. Vocês iam gostar de uma dessa? Vou mandar pra entrega agora. Aí, pessoal. Já cozinhei aqui, ó. Duas panelonas de frango. Aí vou escorrer, né? Eu cozinho só com sal mesmo. Aí o nosso panelão já tá aqui, ó. Já lavei ele. Pra gente poder usar ele, né? Porque aí fica mais fácil de temperar. Salsinha tá de molho aqui na água. Porque ela tava meio murchinha. Eu e o Júnior compramos salsinha. Porque um achou que o outro ia comprar. Daí compramos bastante. Aí eu vou cortar, né? E o que sobra, eu congelo. O Júnior comprou esse colorau aqui. Nunca usei dessa marca. Espero que esteja bom. E olha o fogão lá do barco. Tá aqui ainda. Ainda não levamos pra lá. Daí, vamos experimentar hoje esse colorau aqui. A gente usava da Ricari, geralmente. Vamos ver se esse aqui é bom. Daí agora, bora lá cortar um pouco de cebola. Aí, pessoal. Peguei duas cebolas aqui. Começar a cortar elas. Gosto de cortar bem pequenininho. Tá no processador. Se quiser bater, pode bater. Só que ela solta mais água, né? Quando bate no processador. Tava mandando o convite da inauguração pra um pessoal. Daí o povo não tava entendendo nada. Eu falei, é, tô vendo que você não assiste meus vídeos no YouTube, né? Cortando devagarinho. A pizzaria tá aberta, mas tá bem devagar o movimento, né? Não saiu mais nada, hein? Os talinhos eu sempre tiro, né? Essa parte que eu achava meio indigesta, né? Meio durinha. Daí eu sempre tiro. E vou cortando aqui. Tudo certinho. Quando eu trabalhava no restaurante, era raro a gente cortar a cebola na hora. Tudo no processador. Que é muita quantidade, né? Pessoal, já coloquei o óleo ali pra esquentar bem, né? Eu sempre coloco o alho primeiro. Porque depois que coloco a cebola, eu acho que o alho não frita direito mais, né? Daí eu coloco bastante alho. Daí eu jogo assim pro óleo, né? Porque a panela tá com o fundo meio abaloado. Daí nos cantos que fica mais o óleo, né? Vou ligar o fogo ali de trás também, porque só um fogo não vence, né? Porque a panela é muito grande. Se o gás estivesse ligado lá no fogão, eu tava usando ele até. Mas a mangueira tá lá no meu outro fogãozinho. Daí vai ser assim mesmo. Vou fritando bem aqui o alho. Aí quando ele começa a dourar, eu jogo a cebola. Já mostro pra vocês. Ó, já começou a dourar o alho. Vou colocar a cebola agora. Vou misturar. Já temos alguns vídeos aí no canal mostrando como que eu faço o frango, né? Se você quiser ver mais detalhadamente, mas acho que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Porque tá bem tranquilo na pizzaria, né? Então vai dar tempo de eu filmar direitinho pra vocês. Ó, pessoal. Vou começar a jogar os temperos agora. Ó, pessoal. Vou colocar agora caldo de galinha. Eu gosto de usar o da magia. É opcional, mas eu acho que faz diferença. E o pessoal que tem testado, né? A nossa receita pra vender aí tem gostado bastante. Então você pode testar. Se você não gosta de usar essas coisas, você não usa. Mas é a quantidade que eu coloco até que não é muito esforzendo tanto de frango que a gente faz, né? Eu coloco um cubinho a cada três quilos de frango, dois quilos e meio de frango. Varia da quantidade, né, que faz. Tô colocando uns cubinhos aqui. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou colocar oito. Porque tem bastante frango, né? Então... Aí eu vou dar uma dissolvida nele aqui. E aí depois eu vou jogando os outros temperos. Colocar ele assim perto do... Onde tá o fogo aceso, né? Que aí ele vai dissolvendo. Enquanto isso, vou pegar ali pimenta do reino e colorau. Colorau também tem que colocar bastante, né? Mas eu ainda não conheço esse colorau. Eu vou ver aqui. Colocar um pouco e ver como é que ele fica. Porque... Diz que tá escrito na embalagem que ele é vermelhão. Mas eu acho que ele é normal. Parece normal, né? Eu vou ter que colocar um pouco mais de óleo também. Tá meio pouco aqui. Como é bastante frango, tem que colocar bastante óleo também. Vou colocar agora pimenta do reino. Sempre pensando que é... Bastante frango, né? Então por isso eu coloco uma quantidade boa. Coloquei três colherzinhas de café. Vou colocar mais um pouco. Essa pimenta do reino eu comprei moída já. Só que é num saquinho lá do mercado. Aí às vezes eu acho ela melhor que aquelas compradas já prontas, tá? E vou colocar colorau agora com gosto. É bastante mesmo, senão o frango fica branco. Depois, se ficar branco, eu posso colocar um pouco de colorau? Pode, mas eu gosto de colocar assim ele em contato com o óleo, né? Que eu acho que fica melhor. Aí eu vou dissolvendo assim, né? Os cubinhos de caldo. Bom, já tá quase que eu dissolvi. No frango ainda tem um pouco de caldo dele, mas se precisar eu coloco um pouco mais. Vou vim agora com dois pacotinhos de molho. E também coloco um pouquinho de água que nosso frango ali não é seco não, viu gente? A gente deixa ele mais molhadinho. Não muito, né? Mas deixa mais molhadinho do que algumas pizzarias por aí. Quando é pra salgadinho, você até tem que deixar ele um pouquinho mais seco, né? Mas pra pizza ele pode ser mais molhadinho mesmo. O sal eu só acerto depois que eu já misturei tudo. Porque eu já cozei no frango com fogo de sal. E já tem sal nos cubinhos também, então eu faço um coral de sal. Agora eu vou misturar tudo. Bem misturadinho. Tá grosso isso aqui, gente. Ele fica meio grossinho, mas eu ainda vou colocar mais caldo aqui. E aí depois tem que ir soltando todo o alho e cebola que ficou meio grudadinho. Eu vou soltando pra depois jogar o frango aqui. E tem que tomar cuidado que isso aqui espirra, viu gente? Se tiver que se eu me der, tá branca pra manchar os dois palinhos. Vou colocar um pouco mais de caldo aqui com o copo bonito do Júnior. Bom, aí enquanto eu vou desfiar o frango, eu desligo o fogo pra não correr risco de queimar o fundo, de pegar, né? E agora eu vou jogar o frango todo dentro da panela. São duas panelas grandes, é nossa, né? Ainda tem um pouco de caldo, mas depois se precisar você deixa mais tempo fritando, né? Refogando. Que ele fica mais sequinho. Bastante frango. Eu aconselho lavar logo a panela, porque fica grudado isso aqui, é ruim de lavar, nossa. Aí agora eu dou uma mexida. Se eu acho algum ossinho, já vou tirando, né? Com essa colher aqui não vai ter jeito. Ó, vocês estão vendo que tá bem molhadinho, né? Só que depois que eu for desfiando, ele vai ficando mais seco. E a gente dá uma refogada também antes de colocar a salsinha. Mas ó, aqui ele já tá ficando bonito, cheiroso. Depois eu só acerto o sal e coloco a salsinha. Eu esqueci de colocar um pouquinho de margarina também, que eu gosto de colocar uma colher de margarina. Eu vou já colocar antes de continuar aqui fazendo o frango. Aí pessoal, dá pra ver que eu coloquei aqui algumas colheres, né? Acho que duas colheres cheias de margarina e agora eu vou começar a desfilar o frango. Aí pessoal, já desfiei tudo. Aí agora eu venho mexendo, porque por mais que já misturou o recheio, né? O recheio não, o tempero, às vezes ainda fica um pouco, né? Ó, ainda fica um pedaço ou outro, mas é bem facinho de desfiar. Eu venho com a mão mesmo, minha mão tá limpinha, claro. E vou desfiando assim na mão tudo. Um pedacinho ou outro, vai tranquilo se desfiar na mão. Agora, uma panela dessa enorme, aí já é mais complicado, né? Aqui dura mais ou menos um mês. Essa panela aqui, uns 20 dias, um mês. Aí se eu acho algum assim, ó, acabei de achar um pedacinho aqui. Eu já tiro, eu vou fora. Nunca teve caso de cliente reclamando de osso, não. Eu tomo bastante cuidado. Cabelo também tem que olhar bem a roupa que você estiver usando pra fazer. Sempre olha a sua roupa antes de fazer a comida, gente. Às vezes, se você tá com toquinha, tudo certo, mas o cabelo tá preso na comida, na sua roupa. Pano de prato, toalha, essas coisas, tudo pode agarrar cabelo. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, gente, aqui, ó, tá vendo que ele não ficou mais tão molhado quanto parecia que ia ficar. Tá molhadinho, claro, mas não muito. Aí agora, eu acerto o sal aqui, dou mais uma refogada, né, com o fogo aceso e finalizo com a cebolinha. Falei cebolinha, mas é salsinha, hein? E é isso, pessoal. Esse é o nosso franguinho já finalizado. Já ficou um pouquinho mais seco, mas ainda bem umidinho. E eu gostei desse colorau, viu, gente? Tem que tomar cuidado que ele é mais forte mesmo, mas eu achei que ficou legal. Já finalizei com a salsinha, já dei uma misturada e até joguei um pouquinho mais só pra mostrar pra vocês que eu já tinha colocado, né? Porque quando mistura não dá pra ver direito. Mas basicamente é isso. Daí eu vou porcionar em saquinhos de 180 gramas, que é pra cada metade de pizza, né? E depois eu coloco no freezer e dura aí até três meses congelado, mas a gente sempre usa antes, né? E pra quem perguntou, a gente geralmente utiliza desse saquinho aqui, gente. Esse aqui é um pouco maior do que a gente costuma usar, acho que não tinha do pequeno, né? Geralmente eu uso o que tem, acho que, 25 por 20, alguma coisa assim. Esse aqui é um pouquinho maior, mas é desse tipo aqui, ó. Que é saquinho que pode ir ao freezer, tudo certinho. Eu uso ele tanto pra massa quanto pra porcionar os alimentos. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de participar da nossa rifa, por apenas R$ 1,99 você já pode estar concorrendo ao nosso Forno Esteira. E pra participar é bem facinho, é só comprar seu bilhete no link que tá aí embaixo na descrição. Pra comprar um Forno Paulistano assim como o nosso, é só entrar em contato com o Caio ou com o Matheus. E se você falar que veio pelo canal do Júnior e da Lívia, ou da Lívia e do Júnior, né? Tanto faz. Você tem um desconto especial. É só mandar mensagem pra eles, o número tá aí embaixo na descrição. E se você também quiser acompanhar um pouquinho mais da gente, é só seguir a gente lá no Instagram. É arroba Lívia e Júnior underline oficial. Muito obrigada por ter assistido até aqui, gente. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!